É muita emoção, é muita emoção O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele artigo do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande Isso aqui é a interação, viu? E hoje o que eu encontrei E deixou mais três de vocês O fio de cabelo No meu paletó Vem ver Que tudo entre nós Aquele fio de cabelo Cumprir Já esteve guardando Em nosso suor Aí sim É que eu fiz o propósito Vocês participaram, viu? E quando a gente ama Uma coisa tola É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Porque ama Porque ama Na impressão que ela Vem a se deitar E hoje É um bom motivo É um bom motivo É um bom motivo